E aí Gente, estamos indo para a ferram, pegou Porque a Elana demorou muito, sabe? Toda hora ela esquecia um trem no quarto E aí a gente ia voltar Deu certo, estou de mudança Agora vamos participar Olha que eu encontro a primeira pessoa aqui Irmã, a minha fraldinha, cadê minha fraldinha? Ah não, eu juro Quando eu ia na farsa, eu achava que era ela Pega a tesoura, pega a tesoura, eu vou cortar agora Vai sim Gente, apareceram Minhas cores Como é que é? Deu meia-noite e eu sumi E aí? E o couro está com medo Cadê? Cadê o couro com medo? O que, cara? Olha que tudo Vamos fazer drenagem agora, olha isso Sarinha já está ali, olha A Sarah plena Plena, vamos conversar Antes que tudo Meu momento Beijo Ai, que tudo sério Mas a gente era tudo que eu precisava Até logo Tei um mentira E aí E aí Obrigado.